Bom dia a todos Neste vídeo eu gostaria de trazer para vocês um tópico que eu estou bastante entusiasmado no momento Na verdade é um tópico muito, muito trivial Só que assim, eu acredito que um tópico que vale a pena ter mais vídeos Já tem vários vídeos no YouTube, inclusive eu vou talvez organizar para vocês com o tempo Alguns vídeos, outros canais que também falam desse assunto Porque é um assunto muito importante na minha opinião Durante a minha entrevista para o Super Prof, quando eu virei que o Super Prof está Você pode fazer uma entrevista e está nesse canal, entrevista completa Eu vou deixar na descrição para vocês o link, no link em dia Porque no link em dia você pode colocar também texto, falar aí Lá está aí, está meio que as respostas certinhas Mas o ponto é que lá eles perguntaram qual seria a maior inovação tecnológica e a que está acontecendo Na minha opinião, eu falei que a próxima revolução tecnológica vai ser os pacotes de terceiros O que são pacotes de terceiros? Tem a ver com esse vídeo Então, são esses pacotes que a gente cria Ou seja, o Open Source, os códigos abertos Fazer dois anos que eu estou trabalhando com o Node Uma das coisas que mais me surpreendeu, que eu venho do mundo acadêmico Eu usei software, o Walmart Lab, softwares pagos O que mais me surpreendeu nessa história são os pacotes abertos São bibliotecas enormes, colocadas no repositório NPM Que se você é um programador Node.js ou algo do tipo Ou até PHP está usando A galera do PHP está usando Já comecei com o pessoal do PHP No meu pós-doc Eu tenho meu segundo pós-doc E o que me deixa mais surpreso é o fato de que tudo isso é grátis Então, ou seja, eu construí toda uma plataforma Eu vou deixar para vocês por curiosidade Na descrição do vídeo, no meu relatório final de pós-doc E também a live que eu vou fazer em breve Então, o que mais me surpreendeu nessa história Foi o fato de que tudo de graça E é material bom e de graça Sobre licença em MIT Então, assim Eu acho que, na minha opinião Os livros deveriam colocar logo no início De todos os livros de Node.js Muito mais como você criar o seu próprio pacote No repositório NPM Porque, assim, eu Só recentemente que eu decidi pesquisar o assunto Eu comecei a pesquisar o assunto recentemente Porque eu achava que era complicado criar aquele pacote Porque é tão maravilhoso o que eles fazem E eu achava que era complicado Eu achava que era burocrático Que tinha que ser aprovado pelo pessoal do NPM Mas não é Como saber que no vídeo Você pode criar o pacote mais estúpido que for Que é fácil É rápidaço Não tem aprovação Fica lá disponível E as pessoas podem estar lá Então, assim Eu acho isso muito legal Porque você pode começar a programar Pensando em ajudar o outro Que é isso que serve o NPM Eu achava que NPM No início Até, assim Antes de eu estudar esse tópico De como criar o seu próprio repositório NPM Eu achava que o NPM Era uma coisa, tipo De organização Cheia da categoria Tem que ser aprovado Tem que ser Entendeu? Não é Então, assim Então, eu fiquei surpreso Com a simplicidade Para você criar o seu pacote Então, às vezes Uma vez eu ouvi Uma vez que O que é mágica Para uma pessoa É a solução do problema Para outro É algo do tipo Não é muito bem É certeza O que eu queria dizer é o seguinte O que para você é mágica Para outro é uma solução E tem também o fato O que é fácil para você É fácil porque você está dedicando aquilo Então, quando você disponibiliza Em forma de pacote Você salva tempo Para outras pessoas Que não tem tempo No mundo da programação A gente já faz isso Desculpa No mundo da pesquisa A gente já faz isso No mundo da pesquisa Eu venho do mundo da pesquisa Terminando o doutorado Terminando o segundo pós-doc agora No mundo da pesquisa A gente faz isso Através de publicação Quando você publica um artigo E alguém cita o seu artigo Faz uma citação Ele chama de citação A pessoa está basicamente Aproveitando o que você já fez E pesquisa Leva anos Então, você pode pensar Que um pacote NPM Também Resultado de pesquisa Eu, por exemplo, estou planejando Publicar os meus pacotes Do meu segundo pós-doc Na verdade, os meus códigos Em forma de pacote Porque Caso você já chegue O programador NPM Você já sabe Como é fácil Por exemplo, o Express É um pacote NPM O Core É um pacote NPM E por aí vai Então, você já pensou A facilidade Que esses pacotes Criam para você Por isso que eu acho Que todos deveriam aprender A criar o seu próprio pacote NPM Nem que seja um pacote bobo A gente vai fazer isso nesse vídeo Porque isso vai dar para você Na minha opinião Uma consciência De quão é fácil E também De quão é importante Os pacotes que você usa Eu acho que vai dar uma visão melhor Para você Para mim, no caso, deu Da facilidade E também Da importância De você também Já programar Pensando em criar Os seus pacotes Porque você vai ajudar outras pessoas Como as pessoas te ajudam Seria você Passar para frente Aquilo Seria você Manter a roda Ou seja Alguém Quando você nasceu Já tinham árvores Acho que a nossa obrigação É deixar mais árvores Apesar de que A gente não está fazendo isso Como Como A gente não está fazendo isso Como Espécie A gente está destruindo tudo Mas pelo menos No mundo da programação Você pode pensar Que a nossa obrigação É deixar mais árvores Mais sementes Do que tinha Quando nós começávamos Então sem mais Blá, blá, blá Sem mais delongas Vamos trabalhar Olá Antes de você dar continuidade a esse vídeo Eu gostaria de pedir um minuto da sua atenção Segundo o Bill Gross A ideia é o terceiro fator mais importante Na concretização de uma startup Nos tempos atuais Como você já sabe A maior parte das empresas Como a BNB E Uber São baseadas em linhas de códigos Ideias todos nós temos E nem sempre elas se tornam reais Então é muito provável Que você tenha uma ideia E você queira concretizar essa ideia Baseada na sua experiência O que é bastante valioso Nesse projeto Que é o Altair D.Coding Lab Eu pretendo oferecer para vocês Baseado na minha experiência Suporte na execução dessa ideia A minha experiência Tange desde linhas de código Programação direta Quanto também Conhecimento de engenharia do produto E startup Então entre em contato E vamos criar um plano personalizado Para que você possa executar a sua ideia E acho que vocês tiveten Então, aqui eu tenho o Visual Code Studio aberto, acho que dispensa falar o que é Visual Code, eu tenho observado minhas aulas do Oro Particular, vou deixar na descrição do vídeo o meu perfil no Superprof. Assim, todos usam basicamente, eu vi uma pesquisa uma vez no grupo de Facebook, no OroJS, que eu participo, onde que deu lá de balaiada que todos usam o Visual Studio. Então, não sei por que eu vou ficar falando, todos usam o Visual Studio e acho que a interface é conhecida. Eu recebi uma crítica de uma pessoa, um comentário no meu YouTube, eu não fiquei chateado, adoro comentários, adoro críticas, de que eu sou lento na explicação. Eu sou lento propositalmente, porque quando eu assisti vários tutoriais, que é horrível quando você assiste um tutorial e você é obrigado a parar o tutorial, fazer pesquisa no Google, eu entendo que meus tutoriais ficam mais lentos, mas a intenção é boa. Então, ou seja, eu vou sempre procurar deixar, organizar em sessões, fica na descrição do vídeo, às sessões, que caso você seja complexa, vai direto para a sessão. Mas eu gosto muito de ser completo, porque eu acho que ajuda, pelo menos eu, eu tento fazer uma projeção, como eu comentei na minha entrevista para o site SuperProf, o meu diferencial como professor, eu acredito que seja o diferencial, é que eu faço projeção com os alunos, ou seja, eu tento me colocar no lugar do aluno. Por exemplo, eu me assisto muito tutorial no YouTube, durante o meu segundo pós-doc, aqui eu assisti muitos tutoriais, me ajudou bastante, mas eu observei algumas dificuldades que eu tinha nos tutoriais, que às vezes, e eu tento não cometer o mesmo erro com os meus tutoriais, eu tento fazer com que os meus tutoriais sejam melhores do que os tutoriais que eu assisti. Então, eu abri aqui para vocês. O primeiro passo é bem trivial, né? Vocês vão ter que ter lá no... Vocês vão ter que se digitar aí no NPM, né? NPM. Vocês vão ter que... O site, tá vendo? O site. E lá eu vou adiantar para vocês que vocês vão ter que criar uma conta. Eu já criei a minha conta, mas quando você entra, quando você entra, você vai ver a opção de cadastrar, e vocês vão ter que criar a sua conta. Então, eu não vou mostrar aqui porque... Vou mostrar aqui porque é um processo bastante simples. O site é bastante amigável. Não é obrigatório. Primeiro, eu acho que não é. Eu não tenho certeza. Eu acho que não é obrigatório você ter também uma conta no GitHub. Mas é bom você ter porque você pode linkar, né? Fazer o link entre os dois. E o repositório do GitHub, você pode... Eu acho que, assim... Geralmente, a maior parte dos pacotes que eu encontro, curiosamente, eu encontro no GitHub. No Google, o GitHub parece que tem mais visibilidade do que o NPM. Então, ou seja, talvez ter um GitHub pode ser uma boa estratégia, até mesmo, para as pessoas acharem o seu pacote. Você cria um pacote, eu acho que você quer que as pessoas usem o seu pacote. E... Talvez eu vou... Eu acho que não tem por que eu ficar explicando aqui o NPM, porque eu acho que qualquer programador sabe da importância, entendeu? Eu posso trazer depois mais discussões, se achar interessante sobre isso, mas eu acho que qualquer programador Node.js sabe da importância dos pacotes NPM. O que me surpreendeu, e eu quero mostrar para vocês esse vídeo, essa entusiasma, é a facilidade para você criar. Eu acho que eu... Sendo repetitivo, porque eu acho importante deixar bem claro. Eu, como programador há quase dois anos no JS, eu achava que era muito complicado criar pacote. NPM, eu fiquei surpreso com a simplicidade e custo zero. Então, vamos deixar de lado um pouco o entusiasmo. Então, aqui eu estou... Logado, eu vou criar com vocês do zero um pacote muito, assim, simples. É mais para exemplificação. Tem outros vídeos no YouTube, como eu falei, eu vou deixar na descrição do vídeo, talvez, organizar alguns vídeos que eu achei legal. Eu uso muita literatura em inglês, então, alguns vídeos poderão estar em inglês. Inclusive, esse canal, ele está agora com o... Ele é híbrido, né? Eu vou postar tanto vídeo em inglês, que eu sou fluente em inglês, quanto vídeos em português. Então, ou seja, o primeiro que a gente vai fazer é o NPM Init, né? NPM Init, a gente vai criar um pacote... Porque você precisa disso. Você é obrigado a ter... Você é obrigado a ter... A ter isso, né? Então, vamos criar aqui. Você pode criar o default, né? Que é o nome do pacote. Mas vamos criar aqui... Vamos criar, por exemplo... Eu vou chutar assim. O nome não tem nada a ver. Eu queria somente um shoot aqui, ó. Ninja. Ninja. Não, foi o seguinte, ó. É... Idea, que é o nome do projeto meu, né? CoidLab. Up. Né? Que aí, ou seja, seria um... É o seu nome qualquer. O nome do projeto Idea CodeLab, Que é o meu projeto que vocês... Que eu lancei nesse... Nesse... Nesse canal. Eu peço que vocês dêem uma olhada. Porque, às vezes, o programador seja do seu interesse. E a versão, seria a primeira versão, né? Descrição, ó. Eu vou colocar em... Eu não sei. Eu vou colocar em inglês, né? Mas aí, eu não sei se... Porque, às vezes, eu não sei se... Porque, um dos problemas que a gente... A gente encontra muito, vocês já devem ter encontrado com esses... Sistemas, que realmente são programados por pessoas que falam inglês. Geralmente, eles têm problema com os... 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 É... Os cimas, né? Por exemplo, no... No... No visual code. Se você colocar, por exemplo, o nome de um... De um caminho, de uma pasta com... Usando, por exemplo, o... 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 O tio, né? Usando aqui o... O... O C com C cedilha. Costuma dar problema. Comigo, dá sempre problema. Eu não consigo... Quando eu vou rodar, ele não roda. Eu tenho que mudar o nome do pacote. Tirar os... Os carados especiais. Então this package is just a test Mas em alguns casos eu percebi que ele já A nossa entrada, a gente não fiz, mas a gente vai usar o index.js A gente tem que ter isso porque isso é indicar Para o sistema do npm qual é o principal Mas isso não é só o principal É como se você já é um programador Node.js E você já sabe que o index, o app.js Você pode trocar, mas eu vou colocar como index aqui Ele é somente o início, a história Ele é somente o que dá início à história Então, ou seja, resumindo É somente o que você pode trocar Mas vamos deixar o index.js para criar isso Esse test command, eu não tenho certeza o que é Mas é para você testar, para a pessoa poder testar Mas a gente pode colocar várias coisas Acho que tem a ver com o que ele com json O pack json quando você coloca Vamos colocar aqui É somente por curiosidade Npm Npm Node.js Vou colocar aqui Node.js Esqueci somente o chute Node.js 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 O git também não O git repositório A gente não vai colocar por enquanto Mas você pode colocar depois No package json Vai aparecer a opção lá Algumas palavras chaves Para a pessoa encontrar o seu pacote Mas aqui a gente não vai fazer Porque é somente o autor a licença, eu sugiro eu sempre falo com o pessoal coloque a licença é bem claro, um dos maiores problemas que eu encontrei até hoje nesse tipo encontrei nos vídeos do Youtube que as pessoas fazem os vídeos muito legais só que elas não colocam a licença eu fiz uma pesquisa rápida quando você não tem licença no GitHub aí todos os direitos são da pessoa o que é bom para a pessoa mas se você quer realmente fazer uma coisa útil para a comunidade libera a licença eu por exemplo, recentemente eu queria usar um código de um programador muito legal que eu uso no meu canal do Youtube eu queria usar o código eu queria usar na minha aula particular na verdade a moça queria fazer um aplicativo comigo eu queria usar pedaços do aplicativo da pessoa porque eu achei muito legal eu ia ganhar tempo entrei em contato com a pessoa por Facebook entrei em contato através de outras formas eu não obtive nenhuma resposta então sim eu não obtive nenhuma resposta então eu para facilitar eu sugiro que você coloque a licença em MIT a licença mais aberta possível não tem como abrir mais uma segunda opção só por curiosidade para vocês que querem usar repositório eu aprendi isso recentemente é fazer o que chama de fork o fork ele faz um o repositório vai para o seu repositório e de acordo com as regras do GitHub quando você coloca um GitHub você meio que assina esse termo você deixa a pessoa fazer fork quando você faz o fork você pode fazer as modificações mas eu sugiro você colocar licença em MIT isso aí que está em parte de programador para programador ok você pode dar uma última olhada mas no nosso caso vamos deixar como yes perfeito então nós temos aqui se você vier aqui aqui está o nosso pack json você pode ir modificando depois está vendo você pode ir modificando está vendo o teste está vendo o teste aquele teste que a gente fez está aqui node moon index é o que a gente já faz tudo isso pode ser modificado depois manualmente então a gente vai começar então lembra que esse aqui é somente um somente somente um demo não é nada complicado lembra que o nosso a gente fez aqui está vendo o main é o index você fez o limite mas você pode mudar depois então não precisa nem preocupar muito está vendo a description tudo que a gente fez automaticamente que apareceu aqui lembra quando você instalar vai aparecer aqui deve vai aparecer depende então seja o pack json ele está sempre vivo aqui a gente não vai fazer nada muito complicado mas vamos fazer o seguinte const tools seria a nossa caixa de ser tipo uma caixa novamente é uma coisa bastante trivial né modo export pronto aqui na verdade essa última opção não é obrigatória é para você forçar o import ser igual ao que você quer você poderia colocar um nome diferente mas importar de outro jeito isso não é obrigatório somente estratégia para o programador aqui como falei é bastante trivial só vou colocar aqui uma função chama edge ela vai pegar A vai pegar B isso aqui para você que não está finalizado isso é chamado de arrow function ou seja notação vetorial o arrow function se você tiver somente uma linha de comando ela faz o return de forma automática você não precisa colocar o return porque o arrow function ele já tem essa automação já faz parte então arrow plus B então é uma função bem trivial a única coisa que ela vai fazer é somar dois valores somar dois valores somente curiosidade o que eu estou fazendo aqui é criando isso é bastante comum às vezes você criar estou criando um objeto e esse objeto tem várias funções dentro dele seria um tipo um chaveiro você organiza pega a chave e coloca todos no mesmo chaveiro mastro de chave e você pode pensar que isso aqui seria do nosso canibete suíço com várias funcionalidades mas aqui é bastante trivial a criatividade no cenário real a coisa vai ser mais complicada e somente para poder ficar completo eu vou criar uma segunda função que é multiply multiply vamos fazer uma coisa um pouco mais complicada só para average que seria a média só que nós vamos fazer aqui uma média de somente dois valores a média pode ser feita com vários valores mas vamos fazer somente com dois vamos ver se eu consigo fazer uma coisa que legal eu não fiz isso antes eu não sei se vai funcionar eu estou tentando usar duas funções eu estou tentando usar uma função que eu criei fazer tipo um loop ou seja soma ela vai somar acho que está funcionando soma mas eu não sei se vai funcionar mas a gente tendo assim mesmo não tem problema vamos improvisar então em teoria o seu pacote já está pronto em teoria já está pronto quando você for fazer o deixa eu ver se está aqui o comando você vai ter que fazer o login primeiro está vendo aqui npm add user npm add user mas em teoria você vai ter que ter criado o seu usuário lá e ter guardado a senha guarda a senha e-mail do seu usuário ele vai te pedir aqui as informações eu já estou logado pelo menos eu acho não sei se ele fica logado mas vamos ver se vai ficar logado mas eu já loguei já por isso eu vou tirar se for necessário logo de novo e o comando que você faz é bem simplesinho é só npm publish está vendo npm publish está muito complicado não e vamos ver se foi está vendo já foi publicado está vendo lá já foi publicado o que me deixa mais de boca aberta é isso o que me deixa mais de boca aberta é isso e agora se eu pegar aqui está vendo eu vou pegar o nome que é do nosso pacote a gente deu o nome dele de idea está vendo esse aqui versão e o que deixa mais curioso que é isso super rápido está vendo vamos ver aqui está vendo já publicou está vendo aí você pode colocar o pacote readme add a readme que é informações é aconselhável que você coloca eu não vou fazer aqui mas é aconselhável que você coloca o arquivo readme então o pacote já está disponibilizado eu não vou mostrar para vocês como fazer repositório github que não é objetivo desse vídeo mas aqui você já pode vamos pôr lá então é open folder e npm sendbox pelo menos que eu estou usando só que para evitar dar problema porque se você fizer o outro pacote lá dentro ele vai dar erro ele vai dar problema ele vai dar eu vou evitar problema aqui eu vou colocar aqui mais um npm sendbox test a gente vai testar o nosso próprio pacote então nós vamos testar o nosso próprio pacote como você viu ele já está lá rapidas o que me deixa mais surpresa é isso npm está dando algum problema aqui vou fechar e abrir de novo pronto npm install e o nosso pacote está vendo ele instalou como módulo está aqui o módulo e lá dentro o nosso já está salvo ele está salvo como pacote de npm é assim eu não sei talvez tenha como se travar isso porque talvez você queira porque eu estou precisando de pacotes públicos que você vai publicar publicamente inclusive os próprios pacotes você consegue por exemplo eu já tive problema com o mongos que eu uso para banco de dados e a solução foi entrar dentro do pacote lá do mongos lá dentro do arquivo do mongos e alterar um diretório e funcionou era um problema de compatibilidade de coisa e tal então esse pacote você consegue abrir mesmo isso que ele está fazendo você consegue fazer com basicamente qualquer pacote eu não sei se tem uma opção de você travar isso talvez você queira fazer um pacote pago eu estou pensando nisso também às vezes um pacote mais específico que você quer que seja pago alguns softwares como MATLAB você pode travar você pode somente disponibilizar o seu pacote o próprio Java acho que permite fazer isso também de você publicar já só o Ajax que você não me lembrou bem a terminação então não sei se o NPM tem essa opção muito provavelmente deve ter eu não sei se você souber deixa na descrição do vídeo o seu comentário e talvez eu traga no futuro mas é aí o pacote já está funcional só que nosso objetivo aqui é testar isso então vamos lá criar um novo pacote index vamos colocar o que a gente usa app.js então vocês já sabem disso eu vou colocar o número úteis pronto require já apareceu aqui tá vendo require apareceu aqui pronto agora ele está funcionando tá vendo aqui ele está conseguindo já porque ele está aqui deu 4 se você colocar por exemplo aqui 3 3 tá vendo até o 5 e o que já funciona vamos testar outra condição aparece para você já tá vendo como se fosse uma opção tá vendo pronto para quem é programador Java a gente usa muito esse pacote inclusive isso aparece também quando você faz um pacote e você importa então essa questão do NPM me parece uma extensão do pacote a ideia de pacote em Java aí lembra que eu te falei para vocês do possível erro que ia acontecer aconteceu tá vendo ele não está reconhecendo vamos ver se vai não está reconhecendo tá vendo agora foi tá vendo é só necessário você fazer uma chamada para tipo você pode fazer tipo um loop né uma chamada para o próprio objeto né essas funções e está calculando uma média né então média de 2,2 a média de 2,2 é aí vocês tem que conferir né porque aqui o objetivo não é mas eu acho que a média que é isso mesmo né 6,2 dá 8,4 eu não vou entrar aqui em detalhes mas tudo no óleo particular de uma técnica conhecida como TDD que é test driven design que é você fica testando isso mas não dessa forma que eu vi errado a gente testa usando ferramentas como jest mocha é um tópico interessante mas aqui está testando no que chamam de famoso mãozão né então pessoal eu era isso voltando aqui vocês podem ver que foi muito fácil tá vendo e tudo que você escrever vai aparecer aqui e assim o que me surpreende o que me surpreende mais essa história é também apareceu licença MIT apareceu aqui como a pessoa instala NPM install então o que mais me surpreendeu nessa história toda é a simplicidade porque assim às vezes assim a gente está num nicho específico e criar um pacote é um pacote para outras pessoas usarem para mim me parece uma extensão do que você está fazendo você está contribuindo você está colocando mais árvores no mundo no mundo da programação do que quando você chegou então esse processo como eu comentei na minha entrevista para o super prof na minha opinião a revolução já está acontecendo e aí são esses pacotes eu mesmo pude sentir isso criei todo um projeto em colaboração com a Fiocruz com o postdoc no qual eu usei pacotes livres não paguei um centavo então assim é isso pessoal eu espero ter conseguido passar para você o meu entusiasmo esse é o do tipo do vídeo não é nada muito de outro mundo mas eu acho que vale a pena tem coisas que vale a pena você bater na tecla e uma delas é essa que você não é obrigado a publicar pacote do npm só que eu acho que em prol de eu ter um mundo melhor da programação é você sempre pensar quando você está programando fazendo o seu código independentemente se é para uma empresa se é para uma pesquisa como foi o meu caso de postdoc independentemente do motivo sempre se pergunte será se eu estou fazendo alguma por exemplo eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo uma pergunta que eu fiz há um ano atrás que acabou de ganhar tipo um badge com uma das perguntas mais lida popular e eu fiquei muito feliz com isso eu até fiz um vídeo falando sobre o assunto e na época eu estava tentando resolver um problema do Mongo para salvar arquivo FASTA que é de bioinformática e assim o motivo que eu comecei a pesquisar sobre esses pacotes como criar pacote npm eu fiquei surpreso com facilidade exatamente isso eu gostaria de tentar talvez criar um pacote npm para que as pessoas também da bioinformática que queiram usar o Node possam também ter essa facilidade nesse momento eu estou começando a ler sobre redes neurais artificiais que é Deep Learning usando JavaScript eu fiquei surpresa em ver que existem pacotes para Machine Learning usando JavaScript então eu tenho que ver mas muito provavelmente para nós que somos da área acadêmica a gente criar pacotes ajuda a comunidade a crescer ajuda a disponibilizar isso criar pacotes npm então abração a todos e boas linhas de código a todos Música Música Legenda por Sônia Ruberti